Pessoal, dois homens e uma mulher suspeitos de integrarem uma organização criminosa em Governador Valadares, aqui em Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, para driblar a fiscalização, os criminosos transportavam a droga do Rio de Janeiro para Minas em caixões para tentar ludibriar a polícia. O delegado Ângelo Lages contou sobre os crimes da quadrilha e confirmou que os bandidos transportavam drogas até mesmo dentro de cadáveres. Eles são responsáveis por diversos homicídios lá em Minas Gerais, inclusive eles estabeleciam um toque de recolher na cidade de Governador Valadares. A gente sabe que essa facção criminosa é aliada de uma grande facção aqui do Rio de Janeiro, eles têm ligação. Inclusive, as investigações comprovaram que eles faziam a distribuição das drogas a partir do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eles utilizavam carros funerários, caixões, urnas, para tentar ludibriar a ação policial. Inclusive, ano passado, foram localizadas cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína no interior de um carro funerário. Percebeu-se que até dentro dos corpos dos difuntos, eles colocavam as drogas, escondiam as drogas, para que conseguissem passar pelas barreiras policiais e fazerem a distribuição desse material entorpecente em toda a Governador Valadares.